Música 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 E louvo ao Senhor com essa canção chamada Aleluia, que estão naquela luta ali em Israel. E nós sabemos que o Senhor já pedia à igreja que orasse pelo povo, pela salvação do povo de Israel, não é brincadeira. E estão naquela luta contra um grupo ali, terrorista. E o povo palestino não tem culpa daquela guerra, mas estão sendo vitimados, são vítimas do grupo terrorista ali que se instalou na Palestina. E o povo de Israel, os soldados louvando ali, glorificando o Senhor, através dessa canção nós podemos ali observar que o desejo do povo de Deus, em geral é a paz de Israel, é a paz que possa reinar naquele país, como se eu assim pedia à igreja que orasse pelo povo de Israel, pela salvação do povo de Israel. E por isso que nós estamos aqui também para falar do mais importante que é a salvação, que nós recebemos em Cristo Jesus, que é para todas as nações. E para aquele povo ali, do povo de Israel, veio surgir o Messias, e Deus enviou o Seu Filho Amado, Jesus Cristo, com o único plano, com o único objetivo, na recusquiação, a nossa comunhão com Deus, era esse o pensamento de Deus, quando estava ali, caminhando ali em Israel, em Jerusalém, na Judéia, Jesus Cristo, o plano de Deus na sua vida era esse, morrer por nós, naquela cruz, ele morreu, cumpriu a vontade do Senhor, fez a vontade do Senhor ali naquele estado, e nós, vemos ali o que Jesus fez por nós, foi aquela cruz, e aquela cruz significava o que? O nosso pecado, a nossa condenação, Jesus chegou ali, e Jesus chegou ali, tomou o nosso lugar, e aquela cruz pesada, ele foi chicoteado, tudo isso para nos conceder o portão de Deus à salvação. Jesus sofreu por nós naquela cruz, naquela cidade, naquele país ali de Israel, e ali foi decretado em toda a humanidade, e o povo escolhido, o povo de Deus, o povo de Israel, escolhido por Deus, com o único pensamento, na terra de ser o mensageiro do Evangelho, no mundo inteiro, o povo de Israel estava com essa responsabilidade, mas nós sabemos a história que aconteceu naquele país, mas hoje nós vemos, né, o povo de Israel sofrendo as consequências ali, a perseguição, o inimigo, ele se levanta de uma forma atroz, para exterminar, como foi no passado, o povo de Israel, exterminar o povo de Israel, e nós vemos ali, aquela guerra, o único pensamento, acabar, destruir, exterminar o povo de Israel. É esse pensamento, infelizmente, que o inimigo tem lutado contra aquele povo, não é fácil, tem lutado contra aquele povo, para estirpar, estirpar no mapa, aquela cidade ali, aquele país ali de Israel. Aí se junta todos os países envolvidos no islamismo, meu Deus, uma seita diabólica que se espalhou no mundo inteiro, o islamismo, e tem ali se proliferado em todas as nações, todas as nações, o islamismo tem se proliferado, o apóstolo Paulo, chamando a atenção da igreja, olha, se alguém me regar outro evangelho, se até o anjo do céu, tecesse aqui até e pregasse outro evangelho, seja as anáquias, porque é maldito. O único evangelho, que eu estou aqui a proclamar, as boas novas de salvação, Deus Jesus ali, expressou, na sua vida, quando ele ali morreu, expiou por nós o seu sangue precioso, para nos conceber o que? O evangelho, a boa novas de salvação, a Bíblia Sagrada, que já existia o Antigo Testamento, mas Jesus veio também, constituir o Novo Testamento, é por isso que é chamado as boas novas de salvação, porque Jesus, ele é o Novo Testamento, o Testamento na sua morte, só tem validade quando o Testador morre, e Jesus morreu, mas com a diferença, esse Testador, ele venceu a morte, e ele hoje está à direita do Pai, e está ali esperando o dia, glorioso, e quando ele vai voltar a essa terra, para buscar todos aqueles, que tiveram a coragem aqui na terra, de confessar Jesus, sem vergonha, sem timidez, mostra a todo mundo, eu não tenho vergonha de ser cristão não, eu não tenho vergonha de ser chamado, do cristianismo não, não tenho vergonha de ser do evangelho não, pertence ao evangelho, não, não tenho vergonha não, não tenho vergonha não, apesar de nós sermos de várias classes sociais, pobres, pessoas humildes, pessoas de várias classes sociais, mas, para Deus, não faz diferença, ele não faz essa pressão de ninguém, para ele, a salvação, independente de ser pobre ou rico, se o homem, conceber que ele é um pecador, ele é um nu, como na palavra de Deus diz, nu e miserável pecador, ele reconhecer, que é um pecador, independente da sua classe social, ele aceita, Jesus Cristo, e é perdoado por Deus, independente da sua classe social, Jesus pegava, não fazia diferença no passado, pegava a todos, chegou até um jovem rico ali, e aquele jovem rico, disse, o que é que eu faço Senhor, para ganhar o céu de glória, da vida eterna, o que é que é preciso fazer, porque tudo eu faço na lei, tudo que a lei manda fazer, eu faço, o que é que me falta mais, Jesus diz, vende tudo o que tu tens, dá aos pobres, vem e segue, ele simplesmente se insisteceu, porque ele confiava, marca no que esse, se ele respondesse a Jesus, não tem problema nenhum, eu vou ganhar muito mais, eu vou doar mesmo, vou vender, as minhas propriedades, vou doar aos pobres, vou conquistar muito mais, aqui na terra, não tem problema algum, mas ele confia mais na riqueza, confiou na riqueza, se voltou, e foi embora, e não aceitou, as palavras, de Jesus, porque uma coisa, você confiar, nas suas posses, riquezas, como se fosse, uma coisa mais importante, aqui na terra, na realidade, o Senhor Deus, buscar o primeiro reino de Deus, e a sua justiça, e todas essas coisas, o Senhor apresentará, então tudo que nós temos, nós dependemos de Jesus, seja na morte, seja na vida, tudo, precisamos, de Jesus, ele disse, sem mim, nada podeis fazer, eu não posso fazer nada, eu não posso respirar esse oxigênio, nada, aqui, da minha saúde, quem dá é Deus, tudo quem dá é Deus, é por isso, que nós estamos aqui, falando para você, dessa benção, tão maravilhosa, da salvação, na pessoa do Senhor, o Salvador, Jesus Cristo, que morreu por nós, naquela cruz, e hoje, nós estamos aqui, dispensando, esse amor de graça, dar de graça, o que é de graça, recebeste, então a salvação, é um bom de Deus, é uma graça, é um favor merecido, é um favor merecido, mas o Senhor, pela sua misericórdia, enviou o seu filho amado, Jesus Cristo, por esse único pensamento, e nos conceder, a salvação, o perdão de Deus, e nós estamos aqui, alegres e felizes, e nos conceder, 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 E glória seja da Deus do Senhor Que o Senhor tem Nos ajudado Vamos orar o Senhor E que Ele assim faça um milagre Na sua vida Como tem feito Nossas vidas Apesar da luta Nas aflições Que nós podemos enfrentar Nas perdas Que nós podemos enfrentar Mas tudo isso Não é motivo de nós Nos interessemos não De nós de glorificarmos ao Senhor Não é porque Ele Ele nos prometeu Que apesar de As aflições Que nós possamos Enfrentar Ele disse Nesse mundo Teria as aflições Mas eu venci o mundo Então Ele disse Tenho de bom ânimo Eu venci o mundo Então apesar de todas as lutas Que nós possamos enfrentar Aqui na Terra Mas tem ainda esperança O Senhor disse Tenho de bom ânimo Eu venci o mundo Então apesar de todas as dificuldades Todos os problemas Todas as lutas Que nós possamos enfrentar Ainda existe uma esperança Sob toda essa luta Sob toda essa tristeza Essas angústias Que nós possamos enfrentar Aqui na Terra Mas ainda existe uma esperança Existe uma esperança Jesus Cristo Jesus Cristo venceu por nós Ele disse Tenho de bom ânimo Eu venci Eu venci Eu venci Eu fui crucificado Eu fui morto naquela cruz Mas eu venci Eu venci por vocês Então não importa a dor Não importa a luta Que vocês estejam passando Jesus venceu por nós Ele venceu por nós Nós temos que só Lançar sobre Ele Toda a nossa ansiedade Todas as nossas preocupações Lançando sobre Ele E Ele vai cuidar Que nós Mesmo na hora que nós Sejamos tristes Preocupados Com alguma coisa aqui Não resolvida na Terra Não resolvida E nós ficamos preocupados Eu queria que fosse resolvido Terceiro Mas não foi E nós ficamos preocupados Não é uma causa Na justiça É uma causa Não é que você está lutando Há muitos anos aí E nada acontece Parece que Desanda Parece que Não anda como você Esperava E Deus está lhe dizendo Olha Nós Teríamos aflições aqui Nós Passaríamos por lutas Aqui na Terra Mas a nossa esperança Está viva Jesus Cristo Ele venceu por nós Na cu do cavalo Ele não burrou A esperança Apesar das lutas Que nós possamos enfrentar Seja na justiça Seja em qualquer área De nossas vidas Que nós possamos estar enfrentando De luta De dor De sofrimento Mas existe uma esperança Jesus Cristo Venceu por nós Nesse mundo Terês aflições Mas tem de bom Eu venci o mundo Então não adianta Nós ficarmos angustiados E preocupados Até demais E perdendo Até a nossa tranquilidade A nossa paz Por causa Da dificuldade Das lutas Que nós enfrentamos Não podemos Sucumbir não Às lutas não Queridos Não podemos Sucumbir à luta Não Nós temos que levantar a cabeça E fazemos Como muitos No passado E hoje também O presente faz Quando estão numa luta E começam a levar Senhor Deus Jesus Tu és como Tu és tudo Para mim Pois que morto Mas vivi em mim Tu mereces louvor O poder De Deus E ali você começa A levar o Senhor Glorificando a Ele Por tudo que Pelas lutas também Pelas lutas O apóstolo Paulo Dizia Que dai graças A Deus Por tudo Então salvo licenças Dai graças A Deus Por tudo E é assim Que o Senhor Tem que ter Pai Nas nossas lutas Nas nossas dores Mas vamos A seguir também Vamos orar ao Senhor Aleluia Amém. Vamos olhar ao Senhor pedindo a Ele a sua direção. Aqui nesse lugar que Deus abençoe grandemente as nossas vidas. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Deus amado. Nós te agradecemos Senhor por todas as bênçãos que Tu tens nos concedido aqui, meu Deus. Abençoe grandemente os ouvintes, a tua palavra, para que eles possam cada vez mais sentir desejo de Te aceitar como único e suficiente salvador de suas vidas. Meu Deus, vai fazendo esse milagre. Vai ali, meu Pai. Não é? Ajudando ali o povo de Israel que está naquela luta, meu Pai. E precisa, com certeza, de uma solução. Não é? Vidas estão ali perecendo. E muitas vezes do lado além, até do inimigo, meu Deus. Do inimigo ali, que se apropriou de uma religião ali falsa, meu Pai. E tem se proliferado no mundo inteiro. Meu Deus, não é fácil. O próprio apóstolo Paulo, Pai, chegou a dizer. Se alguém pegasse o teu evangelho, que não é esse que vos pegasse até o longe do céu, crescesse aqui até, e viesse pegar o teu evangelho, você usa as anáclas. Mas o povo de Israel está enfrentando uma luta dessa. Não é fácil, Jesus. Não é fácil, Senhor. Não é enfrentar uma luta de pessoas que estão envolvidas com o inimigo, que aceitam o mal na sua vida. Fazem o mal com prazer. Porque estão do lado ali, do inimigo, do malfeitor, do satanás. Meu Deus, não é fácil. Porque quando começa ali, meu Deus, ao usar pessoas inocentes, meu Pai, como escudo, colocam ali, diante dos alvos ali, do exército ali de Israel, para ser escudo ali, morrerem. Meu Deus, que maldade. Até crianças são usadas ali, por aqueles terroristas, meu Pai, para fazer túneis ali. Muitas crianças morrem, Senhor. Não é fácil. Eu estou envolvido com o inimigo, envolvido aí com o terrorismo. Meu Deus, não é fácil. Mas nós oramos a ti, meu Deus, para que haja ali uma solução. E a paz volte a reinar ali em Israel. Volte a reinar. Não é fácil. Nós temos que, Senhor, buscamos a ti, clamamos a ti. Como tu diz ali na tua palavra, orai pelo povo de Israel. Para que a paz possa reinar nesse país. Glória seja dada ao nome do Senhor. E ali nós possamos ver que, Pai querido, o teu nome ser glorificado ali na nação de Israel. Meu Deus, não é fácil. Nós estamos orando aqui. Pai, que ele faz o milagre ali. Meu Pai, faz com que aquele povo ali reconheça o seu mal. Esse povo ali do grupo terrorista ramal. Reconheça o seu mal. E venha se arrepender desse mau caminho. Dessa seita diabólica, meu Deus. Que eles têm na sua vida, meu Deus. Que possa ali. Ele reconhecer. Eu sei que não é fácil. Porque o inimigo, Senhor, tem lutado desse lado. Com a sua diaformatóis. Para matar, roubar e destruir. Esse é o pensamento de Satanás. Mas, meu Deus, vai quebrando ali todas as correntes. Todas as cadeias do inimigo ali. Que queira ali. Convalecer ali. Meu Deus, que eles sejam quebrados, meu Pai. Que eles sejam, reconheçam. O teu poder aqui na terra, meu Deus. O teu poder. Meu Deus, que eles se arrepentam do seu mal caminho. E possam te aceitar, Jesus Cristo. Como o Senhor é o Salvador de suas vidas. E aceitam o cristianismo. E aceitam o evangelho. Pai, que eles sejam quebrados. E possam se arrepender dos seus maus caminhos. E possam trilhar o caminho do céu. Meu Deus, faz esse milagre ali. Naquele grupo terrorista ramaz ali. Na Palestina. E os palestinos estão sofrendo, Pai, que eles. Estão sofrendo por causa desse grupo terrorista. Não é fácil, meu Pai. Vá ali dando livramento daquele povo, Pai querido. Para que não morra tantos inocentes ali daquele país, ali da Palestina. Vá livrando aquele povo, Senhor do mal. Meu Deus, que a paz volta a reina daquele país. E nós, Pai querido, te pedimos em nome do teu Filho amado. Jesus Cristo, amém, Pai querido. E é assim que estamos alegres e felizes por tudo que o Senhor, Ele tem nos concedido aqui. Nesse lugar. E assim, Deus vai fazer, como Ele tem feito o milagre aqui. Em Joana dizer, mas a palavra do Senhor, ela fala de alguns textos gloriosos. E nos chama a atenção, é do Evangelho, que nos chama a atenção da graça de Deus, do amor de Deus. E, às vezes, nós enfrentamos lutas. Mas, como aconteceu na vida de Jó, acontece também nas nossas vidas. O servo Jó, ele perdeu seus filhos, sete varões e dois filhos. Perdeu as suas propriedades, mas ele foi fiel a Deus. Apesar da luta, apesar das perseguições, apesar do inimigo ali, em tentar contra a vida de Jó, mas ele foi mais que vencedor. E, enfim, o Senhor restituiu todos os seus bens duplicados, e ainda também os filhos, Senhor. Mais sete varões e três filhos, novamente. Perdeu sete varões, sete filhos e três filhos. Mas, depois, o Senhor restituiu a Jó, novamente, sete varões e três filhos também. E, segundo a Escritura Sagrada, dizia que as filhas dele eram mais bonitas de todo aquele povo ali. Daquela época, eram muito bonitas, muito lindas as filhas de Jó. E chamava a atenção de todo aquele povo ali no passado. Glória seja dada ao nome do Senhor. Mas, é assim, a Palavra de Deus, na passagem do Livro de Jó, vamos ler essa Escritura, essa passagem, a nossa edificação espiritual mais importante é a salvação. E, assim, o nome do Senhor ser glorificado, mais uma vez, aqui, neste lugar, para a honra e glória do Seu Santo Nome. Amém. E, desde o livro de Jó, a passagem do seu versículo, havia um homem na terra de Ruz, cujo nome era Jó. E este era um homem sincero, reto e temente a Deus. E Deus viava-se do mal. Nasceram-lhe sete filhos e três filhas. E ela, seu gado, sete mil ovelhas e três mil caminhos. E quinhentas juntas de bônus. E quinhentas jumentas. Eram também muitíssimas. A gente ao seu serviço. De maneira que este homem era maior do que todos, os do Oriente. Iam seus filhos e faziam banquetes em casa. De cada um no seu dia, enviava e convidava as suas três irmãs. E comeram e beberam com eles. Sucedia, pois, que, tendo decorrido o torno de dias, e seus banquetes, enviava a Jó e os santificava. E se levantava de madrugada. E ofereceu-lhe ao pastor, segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó, Porventura, pecaram meus filhos. E dar a senagem de Deus no seu coração. Assim eu fazia Jó continuamente. Que coisa gloriosa, Deus. Veja Jó, os seus filhos se banqueteavam, não é? Na casa dos seus irmãos. Depois Jó tanteava pelos seus filhos. Se eles tivessem prometido algum pecado aqui na terra. Que coisa gloriosa que Deus. Mas camava, camava a Deus, dizia Deus. Os meus filhos estavam ali banqueteando. Mas, Senhor, tem misericórdia. Senhor, É dos meus filhos, para que eles tenham. Possam-se receber as tuas misericórdias aqui na terra. E assim, Jó fazia. E perseguia pelos seus filhos. Continuamente. Assim fazia Jó, continuamente. E vindo o dia em que os filhos de Deus vieram aposentar-se perante o Senhor. Veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás. E onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor. E disse. Ir rodear até ir passear por ela. Mais uma vez o Senhor começa ali a falar na vida de Jó. Dizendo que os filhos de Deus vieram aposentar-se perante o Senhor. E veio também Satanás. Mas agora, como Deus permitia que Satanás se apresentasse diante de Deus. Mesmo porque ele tinha sido expulso. Não foi assim do céu de glória. Ele foi expulso. Ele não adecebava dos anjos. Mas se Deus permitia a questão. E Deus permitia quem? Quem somos nós para questionar? Se Deus permitia que Satanás se apresentasse diante de Deus. Ali na glória. Isso é uma questão de Deus. Ele se apresentava. E o Senhor respondeu. O que? Então o Senhor disse a Satanás. E onde vens? E Satanás respondeu. Aí o Senhor disse. Ir rodear até ir passear por ela. Veja a facilidade de Satanás. Rodear até ir passear sobre ela. Veja a facilidade do inimigo. Nossas almas. Então nesse momento ele está sob a terra. Passeando sobre ela. E quantas vidas ele quer tragar aqui na terra. Quantas vidas ele quer destruir. O pensamento dentro dele. Olha isso. É matar o pai e destruir. Quantas vidas ele almeja ali destruir. E disse o Senhor a Satanás. Observaste meu servo Jó. Porque ninguém na terra semelhante a ele. Homem sincero e reto. E temente a Deus. E desviando-se do mal. Veja. O que o Senhor. Contentava lá do céu de glória. O seu servo Jó. E dizia. Homem temente a Deus. O homem que se desvia do mal. O homem que merece ali. Consideração aqui na terra. O homem que se desvia do pecado. Se desvia do mal. O homem honrado aqui na terra. É por isso que ele é abençoado aqui na terra. Então respondeu Satanás. E diz. Por aventura. Teme Jó a Deus. De mal. Por aventura. Não se acaste tudo e deixe. A ele e a sua casa. E a tudo quanto tem. A obra de suas mãos. Abençoaste. E o seu gado está aumentado na terra. Mas estende a tua mão. E toca. Em tudo quanto tem. E verás. Se não das feimas. De ti na tua face. E disse o Senhor. A Satanás. Este é tudo quanto tem. E ele está na tua mão. Somente contra ele. Não estendas a tua mão. E Satanás sai da sua presença. Do Senhor. E depois começou ali. A já perder seus bens. Seus filhos serem mortos ali. Perder os seus filhos. Os dez filhos que ele tinha. Mas nós observamos que. Muitas vezes nós passamos também. Por perdas aqui na terra. Que nos causa tristeza. Que nos causa desânimo. E nós esperávamos o resultado. E não saiu como nós esperávamos. E nós vemos. Somos ali. Surpreendidos ali. Pelo uma perda. Que não esperávamos. Que acontecesse em nossas vidas. E aquilo tem nos causado. Muita tristeza. Quanta tristeza. Quanto desânimo. Às vezes nós passamos aqui na terra. De perda. De alguma coisa. Que nós procurávamos aqui. Conquistar. E de repente nós perdemos. E de repente nós perdemos. Às vezes é uma causa na justiça. Com algum problema sério. No nosso lar. Ou de saúde mesmo. E às vezes nós olhamos aqui. Aquela situação. Meu Deus. Todas as famílias são abençoadas. Todas as pessoas são abençoadas. Menos eu. Estou passando por uma situação dessa. De sofrimento. Dessa dor. Meu Deus. Não é fácil. E nós olhamos ali. As pessoas angustiadas. Preocupadas. Com a situação. Pela qual elas passam. Aqui na terra. De todo o sofrimento. E Jó dá um exemplo. Ele perdeu seus filhos. E as suas filhas. Sete varões. E três mulheres. Perdeu seus bens. Que ele tinha trabalhado. Que ele tinha conquistado. Mas Satanás disse. Deixa eu tocar. Deixa eu tocar. Nos bens dele. Nos filhos dele. Para ver se ele não vai te negar. Mas ó. Que ele diz. Homem fiel a Deus. Como o Senhor diz. Tem mente a Deus. Mas não negou a Deus. Ele foi fiel até. Na perda. Perdeu seus filhos. E as suas filhas. Mas ele não negou. O nome de Deus. Que ele diz. E esse inimigo.